O Lodi Álvaro Neves está aqui com o doutor Adriano. O doutor Adriano agora deixou de ser pré-candidato, é candidato à eleição suplementar de Cabo Frio. Depois de muita discussão sobre em relação à sua vice, quem seria, quem não seria, ele está aí, forte e firme, com a sua vice. Mas nós pensamos, estudamos, resolvemos que seria melhor manter a mesma chapa, até para não descaracterizar o nosso ideal como a Cabo Frio melhor. O mais importante que eu uso nessa conversão é ter a atenção, o carinho e a vontade que as pessoas da sociedade têm de fazer a verdadeira mudança, a mudança verdadeira.